Os sintomas de infarto no homem e na mulher, eles podem ser diferentes. A mulher pode ter uma apresentação que a gente chama de apresentação atípica do infarto. Os sintomas clássicos de infarto, de dor no peito, opressão no meio do peito, irradiado para o braço esquerdo, irradiada para o pescoço, para a mandíbula, com suor frio, com náusea. Isso pode não estar presente na apresentação clínica da mulher. A mulher pode ter sintomas um pouco mais vagos, às vezes sintomas mais digestivos, como enjoo, como às vezes até vômito. Os sintomas podem ser de fadiga, de cansaço excessivo e esses sintomas podem ser mal interpretados no momento da avaliação médica, no momento da avaliação inicial. Algumas características do infarto na mulher vão gerar um aumento do risco de morte depois que esse evento acontece. Então, a mulher, ela habitualmente tem um infarto um pouco mais velha do que o homem. A mulher tem sintomas que são atípicos, são sintomas que às vezes podem gerar dificuldade no diagnóstico. A mulher tem uma resistência à dor maior do que o homem. Então, por conta disso, a mulher acaba se apresentando mais tardiamente nos serviços de emergência. E depois que ela se apresentou na emergência, a possibilidade desses sintomas atípicos podem retardar o diagnóstico de infarto nessas situações. Por conta de todos esses fatores, quando se compara o risco de morte de uma mulher com infarto com um homem na mesma faixa etária, o risco da mulher morrer após o infarto é maior. E isso precisa levantar uma questão de maior importância nesse cenário para que a gente tenha um diagnóstico mais rápido, mais preciso e um tratamento mais adequado nessas situações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.